Tudo era plano de Deus Seu Filho Ele iria enviar Havia dois corações com sede de amar O anjo então anunciou Maria lhe respondeu Faça-se em mim, eu lhe digo sim Eis-me aqui As batidas de um coração Começaram a palpitar E esse som fez o homem no sol acordar O anjo então revelou Filho, te escolhi Porque és fiel Voltaste o teu coração para mim É José, filho eleito Para nós construir A Sagrada Família O plano de Deus para ti As batidas de um coração Começaram a palpitar E esse som fez o homem no sol acordar O anjo então revelou Filho, te escolhi Porque és fiel Voltaste o teu coração para mim É José, filho eleito Para amar e construir A Sagrada Família O plano de Deus para ti É José, filho eleito É José, filho eleito Por amor denunciou É que sustenta Amparar a família Que Deus te confiou Amparar a família Amparar a família É que sustentá-lo É que sustentá-lo É que sustentá-lo É que sustentá-lo Amém.